Jorge vem de lá da capa doce Tava em seu cavalo Na mão a sua lança Defendendo o povo do perigo Das mazelas inimigo Vem trazendo a esperança Jorge, nosso povo brasileiro Tem alma de guerreiro Não cansa de lutar Enfrentando um dragão por dia Na sua companhia A gente chega lá Olhando para o céu, sou capaz de ver Na lua, atravessando, levantando Sempre com você Na rua Olhando para o céu, sou capaz de ver Na lua, atravessando, levantando Sempre com você Na rua Jorge vem de lá da capa doce Montando em seu cavalo Na mão a sua lança Defendendo o povo do perigo Das mazelas inimigo Vem trazendo a esperança Jorge, nosso povo brasileiro Tem alma de guerreiro Não cansa de lutar Enfrentando um dragão por dia Na sua companhia A gente chega lá Olhando para o céu, sou capaz de ver Na lua, atravessando, levantando Sempre com você Na rua Olhando para o céu, sou capaz de ver Na lua, atravessando, levantando Sempre com você Na lua, atravessando, levantando Na lua, atravessando, levantando Na lua, atravessando, levantando